Olá, meu nome é Luciano Gura e sou artista visual especializado em xilogravura. Meus trabalhos podem ser encontrados online, em feiras de arte, lojas e mundo afora. Sou apaixonado pela vida e busco reinterpretar minhas experiências por meio da arte. Nessa poética particular de registrar mundo, crio imagens de animais, plantas, artistas e até utensílios do dia a dia. Meu meio é a xilogravura, uma técnica tradicional de arte na qual a matriz é de madeira. Funciona como uma espécie de carimbo e gera imagens marcadas pelas fibras da madeira e por fortes contrastes de cheios e vazios. Neste curso da Domestika, você aprenderá os recursos técnicos e expressivos para realizar xilogravuras. Como projeto final, você vai desenvolver uma série de retratos em xilogravura. Começarei apresentando os materiais básicos de xilogravura e suas alternativas. Em seguida, você escolherá referências fotográficas para sua série e passará essas imagens para o papel. Daí, mostrarei como fazer a transferência do papel para a matriz, reforçando o desenho com o lankin para que não se apague. Mostrarei como usar as diferentes ferramentas e então começaremos a gravação da matriz. Depois disso, chegaremos a um momento mais aguardado, a entintagem e a impressão no papel. Já te conto um spoiler, a quantidade certa de tinta peça a chave para um bom resultado. Passaremos a seleção das impressões e faremos o processo de edição, que consiste em numerar, assinar e datar as gravuras. Por fim, veremos como compartilhar o trabalho nas redes sociais, divulgá-lo e comercializá-lo. Ao terminar este curso, você saberá se apropriar da linguagem da xilogravura e desenvolver a sua própria poética visual. Para me acompanhar, você vai precisar de uma placa de madeira ou MDF, uma placa de vidro ou acrílico, coivas, espátula de metal, tinta gráfica e materiais de pintura e desenho. Domine a técnica da xilogravura e aprenda a se expressar com madeira, tinta e papel. Domine a técnica da xilogravura e aprenda a se expressar com madeira, tinta e papel.